Gente, hoje nós vamos fazer essa xuxinha aqui, eu usei uma linha dessa aqui, ó, 2, 9, 5, e essa linha tem 65 metros, mas você não vai usar tudo, tá? Não sobra ainda, pouquinho, mas sobra. Então, essa xuxinha dá pra você vender de, dependendo da sua região, por 15 reais, por 20, né? Lã infantil, linha, contanto que não seja grossa. E vou usar uma agulha número 3. Então, você vai dar um nozinho aqui, pode ser esse tipo de elástico, pode ser aquele outro que tem um ferrinho aqui, que eu não tô lembrada o nome dele, tá? Tá? Então, você dá dois nós, ó, pra ficar bem seguro. Pronto. E agora, nós vamos trabalhar pontos baixos, ó. Vamos preencher tudo aqui de pontinhos baixos, sem apertar. Assim. Nós vamos preencher e deixar tudo juntinho, assim, ó. Ele vai ficar bem juntinho, ó. Pronto, gente. Aí, eu cheguei aqui no fim, ó. Vou pegar essa abinha do pontinho por trás, ó. Pronto. E vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Aí, vou na próxima abinha aqui, ó, aqui, e vou fazer um ponto baixo. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou pegar a outra abinha aqui, olha, da correntinha, ó. Aqui. Eu deixei a minha bem folgadinha, por isso que tá assim. E assim, nós vamos trabalhar por toda a voltinha, com seis correntinhas. E na próxima correntinha, um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ó. Vou pegando, opa, e vou pegando aqui, ó. Tá? Então, vamos preencher a nossa todinha. Pronto, pessoal, cheguei aqui no finalzinho. Nós vamos sinalizar aqui, ó, primeira carreirinha. Aqui, opa. Com ponto baixíssimo. E vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vamos fazer a segunda voltinha aqui, com seis correntinhas. Um, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos aqui. E vamos... Encerramos aqui. E agora, eu vou virar, ó. É, nós deixamos esse ladinho da correntinha, né? Agora, nós vamos amarrar em qualquer lugar. Aqui, pode ser aqui, desse lado aqui. Eu vou pegar aqui, ó, uma partezinha da correntinha que eu deixei. Sujei minha mão, meu marido me chamou lá em cima pra ajudar ele. Vou fazer uma pintura lá e eu acabei sujando minha mão. Ó, se amarra aqui. Aí, faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, nós vamos na próxima ladinho da corrente, ó, que nós deixamos. E vamos fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer aquele trabalhinho que nós acabamos de fazer desse lado aqui, no outro lado, né? Seis correntinhas. Aí, na próxima correntinha, você faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Assim. Então, eu vou trabalhar os meus aqui. E volto no finalzinho dessa voltinha. Meninas, eu cheguei aqui no finalzinho, onde nós começamos, ó. E nesse pontinho aqui, ó. Nós vamos fechar com ponto, pode ser baixo ou baixíssimo, tá? Então, nós vamos, ó, fechar. E vamos continuar trabalhando esse outro ladinho pra ficar igual a esse, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis. Aí, nós vamos aqui, ó, e vamos prender com ponto baixo. Seis correntinhas, novamente, três, quatro, cinco, e seis. E vamos prender aqui. Olha como ela tá ficando. Uau, eu tô chegando aqui no finalzinho da xuxinha, ó. Nós começamos ela aqui, né? Então, eu vou fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, e seis. E finalizo aqui, ó. Ok? Com ponto baixo, faço mais uma correntinha. E agora, nós vamos guardar essa linha de linha. Olha. Então, ela ficou assim. Puxar ela até aqui. E vamos fazer um pontinho. Até em breve, com novidades. Próximo. E aí E aí E aí